Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Dudes Are Not. No jogo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma expansão e atualização que teve do jogo Planet Zoo. Teve uma expansão aí que é nova do... Expansão África, que tem alguns animais novos e decorações novas. E teve uma atualização de graça pra quem já tinha o jogo, que tem umas coisas bem interessantes, bem legais também. E deram uma melhorada no jogo, colocaram algumas coisas também novas pra alguns animais que já tinham. Como, por exemplo, as espécies de urso que tem. Agora eles mergulham e você consegue ver os ursos mergulhando. E... Tô aqui explicando um negócio de aparecer aqui... Ah, mas esse aqui não... Tudo bem. Desculpa, desculpa. Enfim, então tá tendo a atualização de graça com várias coisas legais. Aparentemente deram uma otimizada no jogo também. Tem coisas que tem uma aparência mais bonita, mais bem feita. E tô achando isso bem legal, tá bem legal. Tem umas... Vou mostrar aqui pra vocês as novidades que eu peguei aqui, que dá pra ver. Tanto da atualização, quanto da expansão, que tá maravilhosa. Aqui esse habitat gigantesco que eu fiz... E eu dei uma exagerada e não era pra fazer gigantesco assim... São dos suricatos. Que são as coisas mais lindas desse planeta, meu Deus. São esses bichinhos pequenininhos. Ai, gente, é muito bonito. Suricatinho. E eu tava olhando na azul pad aqui do jogo. Pode ter até 30 animais no mesmo ambiente. É muito bicho. Muito, muito bicho! Ai, meu Deus, eu odeio isso. Eu odeio isso. Sempre... Não é a primeira, é a segunda, é a terceira vez que eu tô falando isso. Sempre que eu vou pegar um bicho, eles tão cagando. Que desespeito! É que assim, dá pra desabilitar isso no modo que eu tô jogando. Que é o modo... Caixa de areia, né? Que é tipo, jogar livre, sem dinheiro e tudo mais. Que isso é uma das coisas que eles colocaram aí na atualização. Que você pode habilitar o que você quer que funcione e não funcione no jogo. Por exemplo, se você quer que os animais morram, se nasçam novos animais, essas coisas. E um deles é se os bichos... Se os bichos cagam ou não. Porque acontece isso. Toda hora que você vê os bichos, eles tão... Cagando! E... Já tem filhotinhos, inclusive, aqui do suricato. Deixa eu ver se eu acho eles. Acho que são esses aqui. Não, esse aqui tá com card de adulto. Hum... 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 Vamos... Deixa eu procurar aqui o suricatinho, ó. Jovemzinho. Aqui. Hihi! Ah! Que bonitinho! Viva! Ah, ele tão pequenininho, gente. O... Já é... Nossa! O outro aqui saiu com tudo. O suricato já é pequeno, meu. O filhote é menorzinho ainda. Coisa linda. Nem saiu o barulhinho dele. Ele faz uns barulhinhos legais. Então... Oxi! Nasceu uns ursos aqui? Nasceu! Então, eu tava falando que uma das atualizações que teve no jogo... É que os ursos... As espécies de ursos agora mergulham. Então eu coloquei aqui pra ver eles... Mergulhando. E já nasceu um... Um filhotinho. Deixa eu ver se é fêmea ou macho. Ixi, é macho. Como crescer vai dar problema. Eu acho que eu vou colocar, então... Anticoncepcionais. Na fêmea. Que tem dois machos agora. Olha lá! Cagando! De novo! Nossa! Que... Totô! Gigante! Ah! E o outro aqui com a bolha na boca. Que bonitinho! Ah! Que bonitinho! Que bonitinho! Meu Deus do céu! Olha essa pata, meu! Pô, gente. Acho que eu vou desabalitar os cachorros de cagar. Porque aí também... Sacanagem. Toda vez que eu vou ficar vendo os bichos, eles vão ficar cagando. Ou eu deixo assim mesmo? É a realidade dos bichos. Bicho também caga. Bicho come e caga. Bom, tá bom. Já falei demais, né? É... Bom... Então... Tem essa parte aqui que é a entrada barra praça de alimentação do zoológico que eu tô fazendo com essa temática África. E todas essas construções aqui são já prontas. São construções já prontas do... Do jogo. Meu cachorrinho, rapaz. São construções então já prontas do jogo. E achei bem legal, bem bonitinho. E aqui é o habitat dos suricatos que eu fiz. Parece uns ratinhos, né? Ai, gente, que bonitinho. E o parque tá bem cheio, inclusive. E aí eu coloquei os dinosserantes novos da expansão África. Que são esses aqui. Eles são muito legais, mas tá meio bugadinho. Nossa! Tá dormindo assim no meio do sol. Olha que textura bonita, gente. Por isso que eu tô falando que eu acho que o jogo tá muito otimizado. Porque... Quando eu jogo filmando, eu preciso diminuir a qualidade das coisas, senão fica travado a imagem. E eu não mexi absolutamente nada. Só fiz a atualização das coisas aqui do jogo e... Já melhorou. Muito legal, né? Olha que bonitinho, gente. Olha! Uh! Muito bonitinho. Uma coisa que eu tava fazendo... Porque assim, eu joguei um pouquinho antes de gravar. E aí eu tinha esquecido das coisas... Que as barreiras, elas têm tipo nota. Pra cada bicho, né? Então, por exemplo, pro rinocerante, você tem que colocar uma barreira mais forte. E aí, no jogo, eles dão nota tipo 4, 5, 6. Que é a nota que precisa ser no caso deles. E aí, essa parte aqui... De vidro, que é pras pessoas ficarem olhando. Eu tinha colocado uma que era mais fraca. Eu tinha esquecido. E aí, só veio o rinocerante e pegou o... Não, chifre que fala. Aquele negócio que fica assim aqui na frente. É chifre que fala? Sei lá. Só deu uma bicada com tudo. Quebrou o vidro e fugiu. Ih, eu não tinha visto. Eu deixei aqui. Ai, meu Deus. Nasceu um pequeno rinocerante. Eu não vi. Ih, está comendo. Que bonitinho. Ah, que gracinha. Está muito bonitinho os bichinhos. Olha isso, gente. Que bem feito. Esse jogo é muito bonito. Ah, mano. Não vou falar o que eles fizeram. Vocês já sabem. Passei de agulha. Enfim, então eu pus, por enquanto, os rinocerantes. Os rinocerantes. E os ursinhos. Para ver eles aqui. Ursinhos é ótimo, né? Esse aqui é a espécie de qualquer urso. Urso de colar. Que aí dá para ver eles nadando. Mas ele está... Aqui você está só na beiradinha, né? Não. Ele não mergulhou. Que dá para ver, tipo... Quando eles mergulham. Eu coloquei esse peixinho aqui. Está vazio. Por isso que ele também não veio. Ah, legal. Isso é legal dos ursinhos. Que eles vão subindo nas coisas. Olha a família de ursos. Ursos de colar. Ok. Vocês já sabem o que fizeram de novo. Eu realmente estou pensando em desabilitar essa bodega. Ah, vai dormir também? Nossa. Que animação sutil. Por isso que eu falei que está com uns bugs. Mas eles vão arrumar isso aí rapidinho. Bonitinho. Pato daço. O que mais tem de novo aqui no jogo? Os ursos não são novos. Mas eles mergulham. Isso é a novidade. Os rinoceranos e rinoceranos são novos. E a gente pode pôr... Tem uma espécie de... Como é que fala? De... Qual é o nome? Feneco. É uma raposinha. Aquelas raposinhas do deserto. Deixa eu ver quantas dá para colocar juntos. Até 6 machos, até 6 fêmeas. 10 juntos mais ou menos. Qual é o tamanho? Ah, eles são bem pequenininhos também. Eu vou fazer esse tamanho certo. Eu fiz muito grande o outro. Então eu vou pôr... Por favor. Ah, olha só. Só por um momento curiosidade eu nunca tinha visto. Essa barreira aqui eu não estou cuidando porque eu não tenho nenhum bicho ainda. Eu só separei. Olha como ela está toda judiada já. Porque não está... Tem manutenção. E essa aqui que tem manutenção, olha como ela está bonitinha. Interessante. Interessante. Bom, onde que eu vou pôr? Queria pôr desse lado aqui porque é onde está já as construções dos funcionários. E aqui é muito grande. Bom, já sei. Eu vou... Vou colocar aqui nesse meio. Vai ficar esse espaço vazio, mas... Depois eu ponho alguma coisa lá no meio. Bom, imagino que... Seja uma barreirinha fraca, nota 2. Ótimo. Vamos pegar aqui a barreirinha nota 3, que já está ótimo. Nossa. Beleza. E aí eu faço aqui nesse meio, que aí dá para pegar a parte dos funcionários, tá? Dá tudo certo. Tudo, tudo certo. Se bem que... Pera, deixa eu fazer... Vou pegar a editória primeiro. Barreira editória. E só umas partes vão ficar transparentes. Vai ser mais legal. Vamos pôr a barreirinha aqui de dora. Vamos pôr a barreirinha aqui de dora. A saída... Aqui. Super certo. Opa. Aqui. Beleza. Vamos aumentar um pouquinho a barreira. Ah, eu não vi a altura. Será que é muito alto deles? Não, né? 1,5? Ih, baixinho. O cachorro folgado aqui, deitado no puff. Cachorrinho folgadinho. Bom, dois tá ótimo. E agora só essa parte aqui, essa aqui, que vai ficar transparente. E essa aqui. Que aí dá um charminho, né? Dá uma gracinha. Que animais. Não tem animal aqui. A barreira está variada. Ai, aqui o pessoal vai começar a reclamar, né? Que saco. Vou ter que fazer o que eu não queria, que é arrumar essa barreira. Então deixa eu fazer aqui tudo... Pera. O que que eu faço? Vou arrumar essa barreira, vai. Que saco. Hum... Não queria, não. Vou ter que fazer? Vou... Deixa eu consertar isso aqui rapidão, porque eu não quero mexer nisso agora. Bom, pelo menos tá mais discretinho esse pedaço aqui. Pronto. Seis meses... Já tá no... Deixa eu ver o negócio aqui. Tá ótima. Pronto. Pronto. Bom... Vamos pegar os bichinhos agora. Ah, mas deixa eu fazer um... Deixa eu encurtar o caminho ali primeiro. Senão vai dar ruim, senão vai dar ruim. Aqui... Ixi... Pronto. Pronto. Prontinho. Vamos pegar... Como é que é? É... Que eles vivem. Ah... Seis meses, seis meses. Tá dez. Então vamos pegar uns três. Três, quatro. Três, quatro... Eu não sei qual que é a pluma se acerta. Feneco. 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 Sei lá. Sei lá. Um machinho. Vou pegar mais um machinho. Mais um machinho. E a gente pega uma fêmea. Cadê fêmea? Tô muito louca. Aqui. Tô com uma até dez. Três tá bom pra começar. E aí, enquanto eles estão lá na quarentena... A gente arruma... Os bagulhetes. Ih, será que vai ter energia aqui? Que saco isso, né? Isso é um saco. Mas eu gosto de deixar no jogo, porque senão também o jogo fica muito fácil depois, né? Vamos lá. Paquinhas de informação. Agora falta... Caixinha de doação. Caixinha de doação. Depois tem caixinha de som também, mas vamos fazer o resto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Cadê? Vamos pôr aqui no filtro. Cadê o filtro? Cadê, gente? Tô ceguíssima. Pronto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Bola curiosa! Tem uma... Uma bola de lu... Nossa... Que doidona essa bolota aqui. Adorei. Vamos pôr essa bolada aqui. Ai, que saco. Pronto. Podem ver que eu já tô fazendo o habitat de vocês. Ih, eu não vi o tamanho que ficou. Ih, tá ótimo. 580. Bom... Casinha pra eles dormirem. Vou pôr por último isso, que saco. Bom, vamos lá. Tô aqui colocando bolinha, bagulha de bambu. Ai, eles são carnívoros. Eu não sabia que eles eram carnívoros. Legal. Ah, eles brincam de túnel também. Que legal. Será que eles fazem tipo assim? Qual é a primeira vez? Eu não sei se eles... Passam assim, túnel. Ai, gente, que bonitinho. Deixa eu pôr logo essa casinha. A casinha... Qual que é a menor casinha que tem? Que eles são muito pequenininhos. Aqui. Pronto. Nossa. Eu não sei se eu falo que só cabe um aqui. Que isso. Ah, Fê. Vou ter que pôr outra. As casinhas de madeira, viu? Pronto. Pôr outra. Mas parece a mesma. Saco. Cadê a casinha? Muito grande, mouse. Vai essa aí. Pago e doido. Tá, vamos ver o habitat. Nossa. Quase tudo certo. Hum, eles vivem no desertão, desertão mesmo. Nossa, nisso não vou nem mexer então. Só vou colocar as coisas. Interessante. Peraí, vamos pôr as comidinhas. Cadê a... Isso aqui que eu queria. Pronto. Pronto. Vamos pôr mais brinquedinhos. Acho que eu pôs quase tudo, né? Esse negócio de bolha sempre tem que ter um espaço bizarro, grande. Não entendo. Ah, sei lá. Ih, não tem um suricato que vai morrer. Morreu. Deixa eu lá. Tadinho. O Calumba morreu. Que nome é esse? O Calumba. O Calumba morreu. Tadinho. O Calumbinha morreu. Nossa. Tá muito cheio ali. Bom, o que mais? Acho que é isso que dá pra pôr. Vamos pôr mais uma bolinha muito louca. Achei muito legal essas bolinhas muito loucas aqui. Mas ainda assim ficou muito grande pros bichos. Ai, que saco. Não tenho noção ainda dos terrenos. Não tenho essa noção ainda. Vamos ver eles. Gente, que bonitinho. Eu vou morrer de fofura. Ai, meu Deus. Que bonitinhos. Gente, os barulhinhos que eles fazem. Ah, o Rabicó. Lindos. Lindos. Lindos demais. Procrim. Procrim, por favor. Deixa eu ver se eu coloquei certo o som, né? É. Macho mafim. Podem procriar. A vontade. Bom, aqui nesse habitat só falta polsãozinho. Só falta polsãozinho educativo. Educativo. Aqui. E do outro lado, porque nós fizemos dois lados, não é mesmo? Um pouquinho maior só. Um pouquinho maior só. Isso aí. Gente, ficou a coisa mais linda. Vem dinheiro! Peraí. Ah, eu peguei mais um, coitado. Esqueci ele aqui. Tadinho. Está muito tempo aí? Ai, meu Deus. Deve estar, né? Desculpa. Ai, esse raiz, esse preço que eles reclamam toda hora. Ah, meu Deus. Ops. Pronto. Aqui. Ai. Tá aqui. Ai, esse coisa, esse coisa. Ai. Vou fechar esse negócio. Ah, mas eu estou deitando na bosta. Eu... Chega. Chega. Eu vou desabilitar esse negócio de fazer cocô. Chega. Pelo amor de Deus. Ó, inclusive isso aqui é uma das coisas que eu estava atualizando. O que a gente pode mudar no modo caixa de areia? Ativar bem-estar dos animais, morte, doenças. Nascimento, envelhecimento. O tempo que ele leva para envelhecer. Ativar medo, brigas, estresse, superpopulação, pureza de água. Aqui. Vocês não vão cagar mais. Chega. Não existe mais cagação nesse modo. Chega. Vocês só cagam quando eu vou filmar vocês. Decepção. Só cagam. Literalmente. Chega de cocô. Ai, que bonitinho esse serelepinho aqui. Ô serelepinho, peraí. Ai, como esse jogo é bonitinho. Bonitinho e super bem feito, né? Olha isso, que gracinha. Morri de fofuras. Bom, vamos dar só uma olhadinha final nos outros bichinhos. Porque eu queria meio que mostrar para vocês um pouco do que já teve na expansão nova. Mas eu não queria mostrar tudo já de uma vez. Queria construir um parque não zoológico legal, né? Aqui está bem improvisado. Bom, então temos essas raposinhas do deserto lindas. Ah, eu queria ver se a bolota está funcionando. Mas elas não usaram ainda. Vai ser legal quando elas fuçaram essa bolota. Será que só quando eu escurece? Vamos ver. Coloquei parcialmente escuro, né? Mas elas não vão interagir com a bolotinha colorida? Ah, elas estão com um negocinho de carne isso aqui. Bom, ok. Então, tem aqui as... As raposinhas. Aqui tem o ursito. Ah, todos aqui, né? Que bonitinhos. Olha todos eles nadando. Que gracinha. Mas nenhum deles ainda está mergulhando. Só nadando. Esse aqui já tinha no outro. Falar que eles estão mergulhando. Queria ver eles mergulhando, poxa. Talvez eles mergulham. Ah! Filhote! 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 Uma mistura de bugs com... Muito legal. Urso de colar. Lindos. Lindos, lindos, lindos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos sorandos de novo. Ai, eles correntinhas. Olha que cena bonita, gente, do jogo. Que os bichinhos, a aguinha no fundo, que tá muito legal a água. Os brinquedos estão muito bonitos. Os visitantes no fundo, paisagem no fundo. Esse jogo tá... Esse jogo sempre foi bonito, mas eles estão caprichando cada vez mais conforme eles estão atualizando. Bem legal. Fico muito feliz em ver que tem um joguinho assim tão legal com a... Ai! Ué! Mas eu desabilitei eles pra fazerem cocô. Eu não desabilitei eles pra fazerem cocô. Sei lá, às vezes eles fazem menos vezes, não sei. Vou reiniciar o jogo aí, eles não vão fazer mais. Também tem isso. Ai! Meu Deus! O filhote desmaiado aqui, dormindo. Tá difícil de pegar ele. Ah! Que bonitinho, rinocente, filhotinho. Ah! Do lado do... Refrigerador. Muito legal. E os suricatitos? Vamos dar uma olhada final nos suricatitos. Poxa, eu não vi nenhum fazendo buraquinho aqui pra mostrar pra vocês. É tão bonitinho. Deixa eu dar uma olhada geral, ver se eu consigo pegar algum fazendo um... Regressinho. Ah! Ah! Que bonitinho, filhote. Ah! Ué, por quê? Tá preso? Tá preso? Estresse. Isso aqui é por causa de estresse. Bom, já sei. Mas eu não sei se essa versão de bar... O animal tá estressado. Geralmente, quando o animal tá estressado, o que ele precisa? De abrigo. Ele tem abrigo, tem coisas. Então, o que acontece? Quer dizer que as pessoas que estão, tipo, os visitantes estão assustando ele. O problema é que esse modelo de parede não tem reflexo. Porque tem uma aqui, ó. Vidro. Vidro espelhado. Vidro espelhado é tipo... Quer dizer que o bicho não vê que tem as pessoas do outro lado. Só que essa aqui não tem isso. O bicho tá mal ainda. Olha, foi pro abrigo agora, tá vendo? Pronto, já passou o estresse. Ah, então você não precisa de nada, amigo. Você tá bem. Por isso que é bom os animais esterem em abrigo. Mas, enfim. Ih! Morreu um monte de suricato. Que isso? Oh, meu Deus. Sério, como que fala isso? Ah, fica muito grande pra falar simplesmente africano, mas tudo bem. Esse nome aí eu não sei como pronuncia. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Provavelmente quando reiniciar o jogo, não é? Que saco! Muito bravo. Ah, perdi. Estava bem aqui no caninho. Então, eles fazem o buraco e vai aparecer eles do outro lado já. Vai mostrar. Ai, que lindo. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. É muito bonitinho eles fazendo uns buraquinhos. Eles fazem direto isso. Eu lembro no zoológico quando eu via. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, eu queria mostrar só algumas coisinhas novas que tem, mas eu quero fazer um gameplay melhor, bem mais legal, com várias coisas, mostrando todas as decorações, enfim. Mas eu queria mostrar um pouquinho. Mas eu queria mostrar um pouquinho dos animais novas, né? E da atualização nova que teve. E tem coisas muito legais. Eu gostei bastante, bastante. Olha que bonitinho o suricato, que lindo. Bom, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Dá um joinha se você gostou, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.